Oi pessoal, Tatuzinho por aí, hoje está no Rio de Janeiro, sabe onde? No Palácio do Catete, que hoje é o Museu da República. E veja só, já estou numa sala onde há diversos registros daquele tempo. O Palácio do Catete, que foi projetado, arquitetado e construído pelo Barão de Nova Fiburgo, um dos homens mais ricos naquela época, depois de ser repassado para a presidência da República e ser sede do novo goleiro, com relação ao quê? A proclamação da República, onde os presidentes começaram a utilizar o Palácio como residência oficial. Aqui, por exemplo, o busco do primeiro presidente do período republicano em 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui, o segundo, Floriano Peixoto. E aqui, olha só, fotos, registros, tudo isso faz parte da história do nosso Paris, do nosso Brasil. Aqui, por exemplo, veja só, registros, fotos de tudo do que o Brasil viveu e ainda vive, porque faz parte da história. Aqui a gente tem o busco de Quintino Bocaiuro. Ao entrarmos em outra sala, é um local encantador. Aqui, olha só, fotos, registros de um dos presidentes que viveu aqui no Palácio do Catete, né? Que foi Nilo Peçanha, presidente negro. E a história aqui diz, ó, o Brasil que se vestia europeia não ficava à vontade diante do espelho. Está aqui, Nilo Peçanha, registro. Aqui a gente está andando mais um pouco. Há vários, é tudo muito bem feito, olha só. O busco de Arthur Bernardes, também um dos presidentes da república. Aqui temos mais um outro busco. Ao andarmos mais um pouco, a gente tem fotos, registros antigos aqui, vários quadros. E aqui, lógico, o quadro de um dos presidentes mais famosos, um dos moradores mais ilustres do Palácio do Catete, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que por mais tempo governou o Brasil, criou-se Estado Novo e assim vai. Está aqui o quadro dele. Aqui do lado também, olha só, falando um pouquinho da era Vargas. Aqui registros, momentos. Aqui, por exemplo, olha só, peças naquela época, fotos, registros, tudo que conta um pouco da história do nosso país. E a gente está aqui agora no Palácio do Catete, que é o Museu da República.